No vídeo de hoje, a interesseira me encheu de beijos. Você quer saber o que aconteceu? Então assiste o vídeo até o final. Ai, meu Deus, acordei finalmente! Ai, meu Deus, hoje eu tô meio querendo fazer alguma coisa, mas eu não sei muito bem o que eu posso fazer. Bom, eu acho que eu vou sair, exatamente. Eu vou tentar conhecer pessoas novas hoje. Eu acho que eu vou conhecer bastante gente, mesmo que eu seja um pouco pobre e tal. E eu quero ver o que elas vão achar de mim, né? Especialmente as garotas. Eu quero muito saber o que elas vão achar de mim, mesmo eu sendo de classe baixa e tal. Então, aqui já tá ficando até de noite. Será que vai ter algumas garotas lá pra eu poder conhecer? Lá no centro da cidade e alguma coisa assim? Poxa, eu espero mesmo que tenha. Vamos descer aqui pra eu poder ver se eu encontro alguém, né? A cidade tá bem vazia hoje, que estranho. Olha só, não tem ninguém. Ah, tem uma pessoa ali na rua. Ô moça, moça aqui! Ela não quer falar comigo. Bom, ok, não tem problema. Vamos tentar achar algo. Olha ali, tem outra pessoa ali, ali, ali. Ai, meu Deus, tá correndo. Ai, meu Deus, tem muita gente na praça, que legal. Eu vou tentar fazer amizade com uma delas. Pera aí, deixa eu chegar nessa daqui. Pera aí, aqui, ó. Oi! Ela tá dançando! Oi! Tudo bem? Vamos ver. Deixa eu falar aqui tudo bem. Vamos ver. Deixa eu perguntar pra ela. Hum... Ué, como assim? Por que que ela falou um... Oi? É... Oi? É... O que que será que ela tem? Por que que ela falou um do nada? Ela... Ela nem me respondeu um oi direito. É... Tudo bem. Não tenho nada. Hum... Como... Como assim? Como assim ela não tem nada? Eu não pedi nada. Eu pedi alguma coisa? Sai daqui! Hum... Mas o que que ela tá falando? Do... Do que você tá falando, seu bandido? O quê? Só porque eu tenho uma roupa... Uma roupa de... De... Cortado e tal. Ela me chamou de pobre. Ah, eu não acredito nisso. Nossa! Ela realmente tá me humilhando. Poxa! Não precisa me humilhar assim. Você vai querer me roubar mesmo? Claro! Claro que não! Não! Eu não faço isso! Meu Deus! Eu não acredito que ela tá falando uma coisa dessas comigo. Ah, eu tenho que... Sei lá, fazer alguma coisa. Porque senão... É... Ela vai continuar me humilhando. E por que você... E por que você é um pobre e quer falar comigo? Poxa! Poxa! Eu tava querendo fazer amizades. Ah, eu não acredito nisso. Ela... Ela... Ela tá me humilhando. Ai, as pessoas tão tudo vendo aqui. Ai, eu tô ficando... Eu tô sendo humilhado. Olha, tem uma... Uma amizade coisa nenhuma. Ridículo. Sai! Ah! Nossa! 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 Eu não acredito. Vocês viram? Ai, deixa eu perguntar... Pra... Pras pessoas... O que... Elas... O que ela fez? Olha! As pessoas estão chamando ela de grossa! Ai, realmente... Ela foi muito... Quem não viu? Ai, ela foi muito agressiva comigo. Poxa! Poxa! Eu fiquei muito triste. Ai! Essa não tem futuro. Ai, que isso! As pessoas tão até me defendendo. E parece que ela foi embora. Olha lá! Ela tá lá na gangorra. Pera! Ela tá vindo. Ela tá vindo aqui. Ela tá vindo. Ei, querida! Ai, meu Deus! Vai começar a briga. Vai esquentar. Tá ficando louca. Se quiser, pode ser meu amigo. Eba! Eu quero! Nossa! Eu consegui uma amiga. E pera! Que eu acho que vai ter confusão aqui. Ei! Ai, meu Deus! O que tá acontecendo? Agora eu vou... Você é cara de Tacho. Meu Deus! Eu vou até evitar de falar as coisas aqui agora. Meu Deus do céu! Tacho! Meu Deus do céu! Essa menina é maluca! Ai, por que que eu tô rindo? Olha! Ela... Ela... Ela fica falando essas coisas feias. Ai, meu Deus! Primeiro, nem te conheço. Eu também não... Ridícula! Eles podem ser pobres, mas não desumildes. Olha! Exatamente! Não é só porque eu sou pobre que eu sou desumilde. Ou alguma coisa assim. Poxa vida! Cuida da sua vida! Nossa! Essa menina é realmente muito, muito mal educada mesmo. Que bom que as pessoas estão aqui na rua me defendendo. E não rindo de mim. E isso é uma coisa que todos devem fazer. Ajudar ao próximo. Se vocês veem alguém que estão fazendo coisas erradas com as outras pessoas. Tipo, humilhando. Não deixe. Não seja igual aquela garota. Acho melhor você cuidar da sua vida e calar a boca. Meu Deus! Tá! Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar bastante e mudar de vida. Pra eu poder mostrar pra essa garota. E que ela nunca deve humilhar uma pessoa apenas por ser pobre. Quem falou comigo foi você. Ai, Dan. Meu Deus! Eu vou sair daqui. E eu vou tentar arrumar um emprego neste supermercado. Porque eu tô vendo que tá tendo briga lá. E enquanto elas estão brigando. Eu vou tentar ficar muito rico trabalhando aqui na mercearia. Tomara que dê tudo certo. Ai, depois de muito tempo eu consegui. Eu fiquei super rico e mudei de vida. E bom, agora eu vou descobrir se aquela menina que estava me humilhando. Ela quer algo depois de eu ter ficado rico ou não. Vamos ver. Bom, olha só a casa que eu tenho agora. É uma verdadeira mansão. Ai, meu Deus. Eu tô tão feliz com a minha conquista. Bom, agora eu vou lá embaixo pegar o meu carro. Pra gente poder ver se a garota ainda está lá. Pelo que eu estou vendo aqui no chat. A garota tá até brigando até agora. Meu Deus do céu. Eu não acredito numa coisa dessas. Mas eu vou chegar lá. E vamos ver o que que eles vão dizer, né? Vamos lá. Que eu tô chegando no centro da cidade de novo. E eu agora vou chegar com estilo. Ai, meu Deus. Fiz um drift sem querer. Tá, agora eu preciso ver onde que essas garotas estão, né? Aqui. Nossa, ali. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Elas tão brigando. Já que minha conta principal tem 10 mil Robux. E eu sou famosa. Quer ser, meu amor? Olha esse cara com a placa. É, oi, gente. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. O que está acontecendo aqui? Será que ela vai querer falar comigo? Vamos ver. Eu vou ficar até um pouquinho no carro aqui. Pra ver se ela vai querer vir aqui, né? Olha. Mano. Ele... Hum, gostei desse fone, hein? Ai, ela viu meu fone. Obrigado. É, eu também gostei. Também gostei. Do seu colar. Vou falar isso. Eita, olha quem fala. Essa daí ficou minando as pessoas. Meu Deus. Eles tão querendo estragar as coisas. E aparentemente... Sério, gato? Sim. O que estava acontecendo ali? Vamos ver se ela vai querer falar. Sabe que suas... 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 Eu não sei por quê. Porque negoçou. Ai, não tem problema. O que... O que está acontecendo? O que aconteceu? Ela é desumilde. Mentira. Essas falsas. Olha só. Eu vou acreditar nessa garota aqui. Que me humilhou. Só pra ver o que vai acontecer. Bom. Bom. Eu vou acreditar em você. Ela chamou de pobre. É... Meu Deus. Tá. É... Então. Meu Deus do céu. Lotou de gente aqui. Ela é interesseira e desumilde. Eu não acredito. Acredita. KKK. Eu não acredito nisso. Pegaram o meu carro. Ha. Pera aí. Que eu não vou deixar pegar o meu carro, não. Boa. Não. Ela não é VIP. Meu Deus do céu. O tanto de gente que lotou aqui. Por causa dessa garota. Que ficaram com raiva dela. Mas pera. Eu quero ver. Ei, garota. Você quer dar uma volta comigo? Vamos ver se ela vai querer dar uma volta comigo, mano. Ai, meu Deus do céu. Se ela quiser. Quero ser em vida. Meu Deus. Ela reaceitou. Ela aceitou. E do nada veio um gatinho aqui, gente. O que que tá acontecendo? Tá. Vem comigo. Vamos lá. Meu Deus, pessoal. Meu Deus. Olha o tanto de gente, cara. Que juntou ali. Tá. Agora. Meu Deus. Vamos pegar o carro aqui. E agora eu quero ver o que que a gente vai fazer. Mano do céu. Bom. Agora eu quero mostrar pra ela quem eu verdadeiramente sou. E tem esse cara aqui, mano. Ele veio aqui. Tá. Não tem problema. Vamos parar aqui, ó. Só pra gente poder conversar. Boa. É. Vamos ver. É. Desumilde. O cara não para de chamar ela de desumilde. Então. É. Você tava fazendo o que ali? Invejoso. Some. Meu Deus do céu, velho. Que isso. Nunca vou te... Te... Be... Beijar? Será que é isso? Eu não sei, né? Mas ok. Vamos ver. É. O que... Ai, ela não para de falar isso, gente. O que que ela tá querendo falar que nem eu tô entendendo. Mas pera. É. Pobre. Meu Deus. Ela tá realmente enganando os outros de pobre. Mas pera. É. Então. Você gostou do meu carro? Vamos perguntar pra ela se ela gostou do meu carro. Desmentindo ela. Eu amei. Ah, que bom. Mas... É... Você percebeu alguma coisa? Igual você. Nossa, mano. Ela ainda tá gostando muito de mim. Que que é isso, velho? Eu acho que ela é interesseira. Pelas... Olha lá. Interesseira. Percebi não, vida. E eu vou mostrar agora pra ela, mano. Eu vou mostrar agora o que eu realmente sou, mano. Porque ela me humilhou. E agora eu quero ver o que que ela vai dizer. Mano. E agora? Que? Pois é. Pois. Pois. É. Eu sou o cara que você humilhou. E você... É uma interesseira. Eu não quero saber de você. Nunca, vida. Sai de perto de mim. Eu vou embora daqui, pessoal. Eu preciso voltar comigo. Não. Nunca voltarei. Mano. Boa. Ela realmente é uma interesseira. E eu nunca mais vou voltar. E nunca mais vou falar com aquela garota. Então, se você tiver gostado, deixa o seu like e se inscreve embaixo no canal. Ah, eu não acredito nisso. Que bom que todos me ajudaram a descobrir que ela é uma interesseira desumilde. Eu não acredito nisso.